O que eu vou fazer aqui? Contato de pé Contato de pé aqui é play Passou Levou Segura Contato de pé Um pouquinho mais alto agora Depois tem a avaliação, se a gente não quiser fazer a passada A gente pode fazer uma passada feita e voltar na sacada Por exemplo Tem como ser vinho e feita